E aí galera, palhaço tutu, palhaço tutu quer mandar um beijo, um abraço a Rio Branco Irrigações. Ah, essa empresa é top, é fecho. Na empresa você encontra máquina, peças, serviços, tudo você encontra na Rio Branco Irrigações. Inclusive, nós temos bombas, peças para motores, peças para tudo. Você tem o seu campo de futebol, tem máquina para cortar grama, tem gerador, faltou energia da tua casa, quer um geradorzinho? Rio Branco Irrigações tem tudo, você vai ligar agora. Fica em Fortaleza, telefone 8531221643, fala com o meu patrão e diz que é amigo do Palhaço Tutu e você vai ter discurso especial, hein? Lá na Rio Branco Irrigações, inclusive o Palhaço Tutu só compra as coisas lá. Um beijo do Palhaço Tutu, tchau!